Fala galera, aqui quem? Fala vagabos, manos, com mais um vídeo pra vocês e grisada, hoje é um vídeo aí de top 10, né manos, quinta-feira, vídeo top 10 do Rocket League, né, e manos, eu fiz um vídeo já de top 10 falando dos itens mais caros do Rocket League, que tipo, os itens absurdos lá com mais de 200 keys, né mano, aqueles itens muito caros que é o desejo de muitos jogadores aí do jogo, e hoje eu estou aqui pra falar o top 10 dos itens mais baratos do Rocket League, e mano, é só aqueles itens que ninguém dá bola, pouca gente usa, porque são itens, se são extremamente baratos, como é o caso desses itens aqui, pouca gente usa porque, né, não são muito bonitos e tudo mais, né, mas enfim, essa lista aqui tem 10 itens, conjunto de itens, porque por exemplo, diferente dos itens mais caros, porque é difícil ter um item acima de 100 keys, que é, por exemplo, acima de 100 keys, dá pra contar nos dedos quantos itens que tem certo no jogo, mas abaixo, itens bem baratos, tem muitos itens, ou seja, eu vou dizer aqui o preço dos itens, e vocês vão ver a lista, porque tem muitos itens com o mesmo preço, ok, mas enfim, mano, só queria dizer que essa lista aqui, nenhum item está acima de uma key, ou seja, todos os itens são abaixo de uma key, mano, é, você é louco, pra você ver como tem muitos itens baratos aí no jogo, tipo, acho que 80% dos itens no jogo, são de 0 keys até 1,5, talvez, nem isso, não sei direito, mas tem muitos itens abaixo de uma key, vocês não tem noção, mano, eu só fui descobrir isso fazendo esse vídeo mesmo, mas enfim, mano, separei aqui a listinha pra vocês, e já vamos começar aqui o top 10, né, os itens mais baratos do Rocket League, eu vou dizer, o décimo vai ser o mais caro dessa lista, e o primeiro, o mais barato de todos, ok, mano? Bom, começando aqui, o décimo item da listinha, temos os itens que equivalem ao preço de 0,33 a 0,75 keys, mano, como falei, não tem só um item com esse preço, tem muitos e muitos itens, então, com esse preço de 0,33 a 0,75 keys, tem muitos chapéus, e nele se destacam aí os chapéus Devil Horn, né, que é aquele chifrinho louco lá, o Visor e o Porcupine, né, mano, mas, eu fiz aí as contas e tudo mais, os itens que mais se destacam nesse preço são os chapéus, velho, os chapéus pintados e tudo mais. Na nona posição, mano, não muito diferente da décima, o preço aí da nona posição equivale a 0,33 a 0,66 keys, que também, igual a dessa posição, se destacam nos chapéus, e principalmente o chapéu Chromulon, que é aquele rostinho louco lá, o chapéu Chromulon tem várias cores aí, que equivalem a esse preço, de 0,33 a 0,66 keys, mano, então se você tem o Chromulon aí, tipo, na real, pra ser chapéu até que vale alguma coisa, tá ligado? Mas enfim, é um item bem baratinho aí, e já é o nono da lista. Na oitava posição, mano, os itens que equivalem a 0,33 a 0,55 keys, velho, vocês puderam ver que não saiu ainda o 0,33, né? E, mano, esses itens se destacam muitas rodas pintadas, assim, aquelas rodas comuns do jogo que você dropa e tudo mais, elas pintadas, tem a roda externa, a Neptune, a Almas, que se destacam bastante com esse preço aí, mano. Vocês podem dar uma olhada na tabela, até eu me surpreendi, porque eu achei que não ia aparecer nenhuma roda aqui nessa lista, achei que ia ser só decalque, antena, chapéu, só isso. Mas as rodas ocupam várias posições, sim, dessa lista, mano. E como eu falei, agora na oitava posição, de 0,33 a 0,55 keys, se destacam principalmente as rodas externas, Neptune e Almas, beleza? Ocupando aqui agora a sétima posição, já saindo aqui do 0,33 keys, temos os itens que equivalem a 0,25 a 0,55 keys, mano. Tá ficando muito barato esses itens, mano, cê é louco. Que também se destacam muitos itens, como por exemplo, muitos banners e também agora muitas paint finishes, que são aqueles tipos de pintura, como, sabe, aquele tipo de pintura, não sei explicar muito bem, mas tem aquele de pelúcia e tudo mais, né, mano. E também alguns decalques, ó, aqui na sétima posição já começa a entrar o terror dos itens, né, que são aqueles decalques raros, que ninguém dá bola, mano. Que vem em caixa, né, que lá irrita todo mundo. Esses itens equivalem a 0,25 a 0,55 keys, mano, ou seja, você precisa de 4 itens desse pra dar 1 key, mano, é muito baratinho esses itens. Mas fora que, não sei, acho que pouca gente compra esses itens, né. Enfim, mano, vindo aqui agora para a sexta posição, temos os itens que equivalem de 0,25 a 0,33 keys, mano. Que, como na oitava posição, se destacam muitas rodas pintadas, sim, mano, as rodas pintadas são muito baratas também. Obviamente que são aquelas comuns do jogo, né. E nessa posição aqui, nesse preço, se destacam principalmente a roda veloce e a roda asterias, asterias, não sei como é que se fala, que é aquela roda da estrelinha, né. Essas duas rodas tem várias cores aí com esse tipo de preço, né, esse preço bem baratinho. Entrando na quinta posição, temos os itens com preço que praticamente não muda da sexta posição, que é 0,2 keys até 0,33 keys, mano. Não mudou tipo 5 décimos aí da paradinha, né, mano, 5 décimos não, 5 centésimos. E, gurizada, esses itens aqui da quinta posição, você está com muitas pinturas também, muito estilo de pintura, como eu falei, aquele pelúcia que tem. E também muitos banners, é, tem muitos banners aí pintados que não valem muita coisa, né, valem bem pouco, na verdade. Entrando agora na quarta posição dos itens mais baratos aqui do jogo, temos os itens que equivalem de 0,15 a 0,25. Mano, estamos entrando aí na casa do um décimo praticamente, e, mano, é muito barato esses itens. E na quarta posição aqui, você está com muitos chapéus da cor Burned Sienna, sim, mano. Se vocês forem olhar os chapéus que tem no jogo, que você dropa e tal, e vem pintado, se você colocar lá na coluna de Burned Sienna, da cor Terra de Sienna, acho que é, não me lembro, em português. Vocês vão ver que muitos dessa cor, muitos chapéus dessa cor possuem esse preço, mano, 0,15 a 0,25. Eu não sei porque essa cor tem esse preço específico, mas, enfim, tá, entre aí, esses itens estão entre o quarto mais barato aí do jogo, mano. Agora, vamos entrar pro top 3, que agora ficou louco, mano, agora, esses itens aqui que eu vou falar, mano, você pode pay down um centavinho aí que você já compra um item desse, tá entendendo? E, mano, se liguem, na terceira posição, temos os itens que equivalem cerca de 0,1 a 0,2 keys, mano. É muito, muito barato. É, tipo, mais barato que uma caixa, mano, você dropa uma caixa, pega um item desses aí. E nessa média aqui de preço, temos muitos banners, antenas, decalques raros e também chapéus. Vocês podem ver que, já começa, tem muitos itens baratos aqui no jogo, mano. E nessa terceira colocação tem, tipo, muito item com esse preço, 0,1 a 0,2 keys. A não ser, e também sem contar as rodas pintadas, né. Tem muitos banners, antenas, decalques e chapéus. Tipo, a maioria das classes dos itens tem esse tipo de preço, mano. Um preço muito barato e que, né, são aqueles itens mais esquecidos no jogo, né, mano. E agora, vamos pra segunda posição, que muda bem pouco da terceira, na verdade. A terceira é 0,1 a 0,2 keys. A segunda colocação é 0,1 a 0,15 keys, mano. Que, ao meu ver, só se destacou duas rodas aí que possuem esse preço. Que são as rodas pintadas aí, a hatch rods e a zeta, mano. Essas duas rodas se destacam bastante aí, dependendo da cor delas, com esse preço. 0,1 a 0,15 keys, mano. Então, cara, se você tem uma zeta pintada, lamento, porque não vale praticamente nada. Eu tenho uma, então, não vale muita coisa, não. Mas, enfim, mano. Agora, vamos pra primeira colocação. Ou seja, a classe de itens com o preço mais barato do Rocket League. Na verdade, esses itens aqui só tem preço, porque eles não estavam com um foia de botar sem preço, entendeu? Porque, praticamente, não vale nada esses itens, mano. A primeira colocação aqui, os itens valem cerca de 0,05 a 0,15 keys. Mano, vocês não entenderam errado. 0,05. Vocês entenderam? 0,0, mano. 0,05. Você precisa de 20 itens pra dar uma key. 20 itens, mano. Ou seja, é muito item pra dar uma key, mano. Então, fazendo as contas aí, mas um pouco além, eu fiquei um pouco curioso. O item mais caro aí do Rocket League, eu peguei o Gold Rush, na verdade, que é o boost da Alpha lá. Ele vale cerca de 1.500 keys. Se esses decalcos, você precisa de 20 deles pra dar uma key, você precisa de 30 mil desses itens aqui que valem cerca de 0,05 a 0,1 keys pra dar um Gold Rush, mano. Sim, 30 mil. Se você tá colecionando nesses decalcos, pense em um pouco mais além, mano. Ó, eu quero um Gold Rush, vou colecionar 30 mil aqui, mano. 30 mil. E nessa classe aqui de preço, se destacam muitos decalcos raros, aí a primeira colocação é praticamente só decalque, mano. Aqueles decalcos que vem em caixa, raro, que todo mundo pega. Ninguém, todo mundo odeia quando pega aquilo lá. Inclusive, mano, não tem alguém que não odeie que pega algum decalque raro, me desculpe. Mas ninguém gosta de pegar. Muitos itens do Natal e do Halloween, aqueles itens que ficaram à venda lá no evento e tudo mais, estão também muito baratinhos. Muitas antenas também e também muitos chapéus, beleza, mano? Mas o principal aí desse conjunto de itens mais baratos do jogo se destaca principalmente os decalques raros, né? Mas é obviamente que esses itens aí irão ocupar a primeira colocação. Mano, 30 mil itens desses pra dar um Gold Rush e 20 deles pra dar uma key. É um absurdo, né, é um absurdo, né, mano? Mas enfim, espero que vocês tenham gostado aí do videozinho. Foi bem difícil até selecionar. Eu tive que ficar olhando preço por preço porque é uma mão, né, ficar olhando qualquer... Até eu quase me atrapalhei pra fazer essa lista, mano. Porque é muito, muita, pouca diferença de preço aqui entre os itens, entendeu? Mas enfim, espero que vocês tenham gostado. Espero que eu tenha ajudado a tirar um pouco a sua curiosidade ou você ter descoberto algumas coisas. Se você tem algum desses itens aqui, mano, é, não vale nada, tá ligado? Eu tenho vários deles. Todo mundo tem esses itens, por isso que eles não valem nada. Enfim, mano, se gostou, não se esqueça de deixar aquele like que me ajuda demais, tá ligado? E se você não é inscrito também, não se esqueça de se inscrever, ok? E se você tem alguma ideia aí pro próximo Top 10, comente aí à vontade nos comentários, né, mano? Que eu vou ficar muito feliz em ler a sua ideia, beleza? Mas é isso, mano. Espero que vocês tenham gostado do video. Sejamos no próximo video. Repetindo a palavra video aqui. Valeu! E eu fui!